Tudo bom com você? Eu sou o Pai André Silva. Boa noite para quem é de boa noite. Saudações para você, onde você estiver. Primeira vez aqui, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de novos conteúdos. Ah, já sei, você não está recebendo aviso do nosso conteúdo e está com o sininho marcado? Põe na plataforma Book Tecnológico para fazer o quê? Desmarca ali, marca de novo, vai resolver, vai resolver. Deixa perguntas e dúvidas lá no comentário. Se você tiver sugestão de conteúdo, pode deixar. Boa tarde, boa noite. Eu gosto de saber que você está vendo a gente. É legal, é bacana. Dá um joinha que engaja bastante a gente aqui, mostra a importância significativa do trabalho e dá motivação também. É legal você participar, tá bom? Vou falar de uma coisa que é o nosso atendimento. Cartas, buss e tarot, instrumentos importantes para marcar o que está acontecendo, dar respostas e fornecer orientações para poderosos rituais. Que rituais seriam esses? Rituais da área financeira, acordos espiritual para abrir caminhos, limpeza espiritual, trazer cliente, magnetismo para você potencializar seu sucesso, prosperidade e o pacto de prosperidade também. E tem muitos rituais bons aí. Abrir seus caminhos com as suas entidades, afinidades e que tudo dê certo, que a sua mão fique melhor, o dedo pode não estar funcionando, a gente muda isso. E vamos para a parte sentimental. Amarração, puxada, arrasto, mesa de casamento e casamento espiritual, que são trabalhos top, são aqueles trabalhos máximos de energização para você colocar todos em torno do mesmo bem comum, com afinidade e envolvimento bom. Então, faça, participe, você é importante sim na sua vida. E o que você quer vai acontecer, não fica de braço cruzado esperando lá o cair do céu, que pode cair só a chuva, tá? Ou coisa pior. Pode estar passando um pombinho aí, pensa a respeito. Bom, o ritual de hoje, da sexta-feira 13, lembrando, é sexta-feira 13 hoje, você está vendo o vídeo em outro dia, pode usar potencialização. É porque é um ritual muito casado, especificamente nessa data, mas o ritual tem eficiência em outros dias. É um ritual para você resolver com alguém que te fez mal. Pode ser uma rival que está se misturando com você, causando problemas, ou uma pessoa específica. É um ritual muito bom para separação, para você colocar a pessoa para correr e o negócio ficar feio lá, tá bom? Exu sete caveiras. O ritual você precisa, um papelzinho branco, sem pauta, sem linha, em que você vai escrever a lápis, o nome da pessoa que você quer detonar sete vezes. Se você não sabe o nome todo da pessoa, coloca o nome, coloca três cruzinhos, mas são sete vezes o pedacinho de papel. Um prego enferrujado, preferencialmente. E vai usar uma vela preta. Eu estou usando a vela de sete dias, você pode usar velas comuns também. Vou explicar por quê, porque esse ritual tem que ser pelo menos três dias. Passando três dias, vamos usar uma vela maior que segura a onda e vai legal. Você vai escrever o nome da pessoa aqui, sete vezes, vai colocar três cruzinhos, vai pegar esse ferrinho aqui, você vai fazer um buraquinho aqui onde está o nome, não precisa ser o primeiro, o segundo, o terceiro nome, e vai enrolar o papel todinho aqui em volta do prego, está entendendo? Está enrolando aqui. Beleza, você fez isso. Tu vai acender a vela e vai dizer o seguinte, estou te entregando nas suas mãos, ó, Exu sete caveiras, para fazer justiça. Aí você diz, expulsar ou separar, mandar embora o que for, fulano de tal. Coloca o preguinho aqui com a ponta apontada para fora. A vela está aqui, a ponta do prego está apontada para fora. Agora, passando 24 horas, não menos que 24 horas, se você acendeu agora 5 horas da tarde, no outro dia, após 5 horas, em qualquer momento, você vai com a vela deixando acesa, você vai pegar esse preguinho aqui, vai levar numa encruzilhada, vai deixar lá e vai dizer o seguinte, salve, senhor Exu sete caveiras, corre, gira e faz para mim o que eu te pedi. Pronto, é uma entrega e o negócio vai pegar fogo, vai dar ruim para caramba com essa pessoa. Isso é um acerto de conta, seja lá o que for, quero nem saber. Vai ser um acerto de conta que a justiça vai acontecer a favor daquilo que você está pedindo. Entendeu bem? Vem cá, faz a consulta conosco, as cartas, busitar ou o WhatsApp está aí, 5532-98401-7070. Estamos aqui para te ajudar. Eu sou o pai André Silva. Onde você estiver, luz e energia sempre. Acerto!